Olá amigos do Rebobina, hoje o nosso vídeo é muito especial, estamos comemorando os mil inscritos do canal Primeiramente quero agradecer a todos vocês que confiaram nesse projeto, estiveram conosco desde o início Vocês são vitais, essenciais nesse projeto que é o Rebobina nos 80 e 90 Curitiba O Rebobina surgiu de uma forma bem despretensiosa, que foi com o aniversário da Luana Ela queria fazer uma festa temática, pensando na ideia dos anos 80 e 90 E ela acabou criando um canal no Youtube para servir como uma espécie de diário Para ela registrar os preparativos da festa, lembranças mesmo do próprio dia Era para ser uma espécie de diário que ela ia ter essas lembranças da sua festa de aniversário Tanto que depois disso o canal ficou um tempinho fechado, alguns anos fechado Aí depois a gente foi retomar e começar a fazer os vídeos Oi pessoal do Rebobina, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom, em primeiro lugar estou muito feliz porque a gente obteu essa marca de mil inscritos no canal Então estou mega feliz, quero agradecer a cada um de vocês Cada um dos inscritos que curta aqui o nosso trabalho no Youtube Não só no Youtube, como também no Facebook, no Instagram Muito, muito obrigada por vocês estarem impulsionando o nosso canal E contribuindo com o nosso trabalho Então tenho certeza que esse é um início de muitas coisas boas que ainda vão acontecer no canal O início de uma trajetória de sucesso Mas eu quero comentar alguns vídeos que foram importantes nesse desenvolvimento do Rebobina Desde 2015 até agora E os vídeos que para mim foram os mais emblemáticos Os que mais marcaram na gravação, na edição, no roteiro Então quero dividir com vocês esses vídeos Que o Alan separou aqui uma lista de vídeos Que foram importantes para o canal Não que os demais não sejam Mas esses são os que mais foram especiais nesse período Nesses anos de canal Bom, primeiro teve o vídeo da tag dos anos 90, em 2015 Eu tinha gravado um videozinho falando Feliz Páscoa e tal Mas o da tag dos anos 90 foi o que mais me marcou, né? O primeiro vídeo Que eu estava bem nervosa Eu coloquei o celular lá no... Em vez de colocar na horizontal, coloquei na vertical Sabe? Era um lugar meio escuro que eu gravei Uma música que não deveria ter música Por causa dos direitos autorais Sabe? Um cenário que eu mesma fui fazendo assim Na hora Então... Assim, foi tudo muito... Como que eu posso dizer? De improviso, né? Porque era um vídeo Que ia ser feito para a minha festa, né? De 27 anos na época, né? Que era dos anos 80 e 90 Foi bem legal Eu gostei bastante de gravar E nessa mesma temática Em 2015 Teve a capa... É... Capas de vinil, né? De novelas e capas infantis Também... Esse vídeo eu amei gravar Eu lembro que eu coloquei lá, né? Vocês vão ver no vídeo Coloquei lá meus... Meus discos, assim Tanto os capas de novela Como os capas infantis Então tinha lá... É... Fera Ferida Tinha... Tinha... Na época... É... Algumas... É... Novelas, né? Temas de novelas dos anos 80 De infantil Tinha... É... Jairzinho e Simoni É... Tinha o... É... Topo Tígio, né? É... Tinha também o... É... Do Carrossel, né? Que o SBT fez Enfim... É um vídeo bem bacana, né? E também nessa mesma temática Que eu tô começando a gravar e tal É... Também não tinha muito jeito pra coisa Mas... É um vídeo bem especial Outro vídeo bem interessante Que a Luana trouxe pra gente Foi a promoção dos mini CDs da Coca-Cola É... Na década de 90 Principalmente no começo dos anos 2000 A Coca-Cola tinha muitos itens colecionáveis Os gelopos Os... É... Assim... Os personagens, né? Os bonequinhos da Copa do Mundo É... Até os... Esses mini CDs Eu acho que é dos anos 2000, né? Assim... Com... Algum gênero específico Porque daí a gente... Muita gente, né? Eu também, assim... A gente ia nos... Restaurantes, lanchonetes, assim... Pelo centro, pelos bairros A gente ficava pedindo, né? Aquelas tampinhas Porque daí juntava lá tantas tampinhas É... 10, 15 pontos E aí valia o brinde Assim... De... É... De, assim... Colecionar esses itens Eu... Eu, assim... Tinha muito desses... É... O geloco Os gelos cósmicos, assim... Eles tinham vários nomes, né? Mas esse dos mini CDs, assim... Também foi uma promoção bem legal Já em 2017 O Ribobina foi colocando o pé na rua, né? O pezinho ali na rua, né? Então, tentando fazer vídeos externos, né? Daí já entrou a Jaque e o Alan também Pra estar me ajudando no canal É... Nós gravamos o quartel Que virou o shopping, né? O shopping Curitiba nos anos 90 Que foi ao ar aqui no Ribobina em 2017 Esse vídeo também foi muito legal de fazer Porque a gente fez uma série, né? De shoppings nessa época Então, a gente fez sobre o Shopping Estação Fez sobre o Shopping Miller E... Fez sobre o Shopping Curitiba, né? Explicando... É... Que ele era um antigo quartel Inclusive, eu peguei um trechinho De um vídeo do YouTube, né? Que... Fala, né? Sobre essa transição do quartel pro shopping É... Meio bacana também Então... É um dos nossos vídeos aí bem emblemáticos também Tem bastante visualizações Que o pessoal gosta bastante É... Depois nós fizemos também É... O tributo ao rei do pop, né? Em 2018 E o Rodrigo Tizer Ele participa com a gente Na segunda parte desse vídeo, né? Então ele foi dividido em dois vídeos Esse... O tributo ao Rodrigo Tizer Então... É... Na primeira parte A gente mostra lá Os bastidores do Teatro Guaira Da fila, né? Então... É... Mostra um pouco do show também Da apresentação E... No... Na parte dois O Rodrigo A gente conseguiu lá Tirar foto E tudo E a gente pede Pra ele Falar, né? Mandar um abraço Pro pessoal do Rebobina E dar certo, né? Ele manda ali Um abraço Pro pessoal do Rebobina E tal, né? Aqui é o Rodrigo Tizer Então... Parcou demais esse vídeo, né? E eu lembro que a gente ficou muito tempo na fila Pra conseguir falar com ele Tirar foto E gravar esse vídeo Então... Foi muito importante para o canal, né? Então eu lembro que acho que o show deve ter terminado Umas onze e pouco E não sei como lá Até quase duas horas da manhã Um vídeo bem interessante que eu fiz É... No ano de 2019 O Terminal Cities Que ele é um terminal aqui de Curitiba Eu não sei dizer se... É... Se em outras capitais Aqui de... Aqui do nosso estado É... Nosso estado Outras capitais no país É... Tem essa... Essa estrutura Esse terminal Voltado só para O atendimento a... A crianças, assim Com deficiência Que é um projeto Que deu muito certo, né? Assim, é... Ele faz parte da rede integrada de transporte E é um atendimento específico, assim É... Acho que alguma... Acredito que... Curitiba, se não é a pioneira É... Deve ser uma das poucas capitais Que adotou esse... Esse sistema Em 2020 É... Nós fizemos lugares de Curitiba, né? Que fizeram parte da nossa cidade, né? Da nossa vida, desculpa Nos anos 80 e 90, né? Então as lojas, né? Eu falo ali com aulas sobre as lojas Sobre lojas americanas Sobre... É... É... A Mesla, né? Enfim Algumas lojas ali Que fizeram parte no centro de Curitiba Da nossa vida Nos anos 80 e 90 Também foi um vídeo bem legal de gravar Que traz muitas recordações É... Pra gente Não só pra mim Da minha infância, né? Que passei por passagem Tempo ali no centro e tal E a novela Sonho Meu, né? Gravada em Curitiba Que eu fiz um vídeo É... No ano de 2021 Se não me engano É... Sobre... É... A novela, né? Sobre como que eu gravava aqui em Curitiba E tal E anos depois, né? Em 2022 Pra 2023, né? Foi gravado agora em 2023 O meu TCC Que fala também Eu fiz uma entrevista com a Jean Muzilo, né? Produtora de elenco da novela É... Um outro vídeo muito legal Foi a... Que eu fiz no ano de 2022 A volta da família Folhas, né? Porque, assim... É... Curitiba sempre teve essa fama, assim De ser... É... Não só a fama Mas, assim, ela efetivamente Ela é muito engajada Na parte... Na... Na causa ambiental Sustentabilidade E... E aí em 2022 Foi feita essa repaginação, né? Da família Folhas Com a inclusão de novos personagens Como a Flora Que é a... A Folhinha adolescente Ela tem a... Ela tem a prótese na perna É... O... A... A mamãe Folha, né? Ela, assim... Ela é mãe solo Então, são... É... Características que a gente acaba vendo Mas, assim... Atualmente, né? É... Foi, assim... Incluso... E agora também A gente vê bastante Lá no site da Prefeitura Os... É... Desenhos, assim, né? Pequenos vídeos Sobre a... Família Folha É... Eu acho que tem uns 10 Já publicado lá no site da Prefeitura Assim... Pequenas historinhas Com canções É bem bacana, assim... Quem... Quem tem criança em casa, assim... Vale a pena Porque... São videozinhos que falam da... Sustentabilidade Separação correta do lixo É... Na nossa época, né? Nos 90 A gente tinha... As revistinhas Do Curitibinha É... Até provavelmente No lições curitibanas Mas... É... Agora os vídeos no YouTube, né? Bem interessante Outro vídeo muito bacana É... Foi o que a gente publicou recentemente Na visita no estádio Couto Pereira Que... É... Assim... Apesar da rivalidade no futebol Atlético Paraná E... Curitiba É... Muitos anos considerado O trio de ferro Aqui da capital paranaense Os times de maior referência E, assim... O Couto Pereira Ele tem, né? Tem a sua importância Dentro do futebol Da história da cidade É... Recebe, assim... Muitos shows, assim... De muita relevância Para a cidade, né? A gente tinha o Coldplay Agora programado, por exemplo O Paul McCartney Que... Também... É... Assim... Muito importante Para... Nossa história, né? É... Sempre, né? A gente conhecer... Independente da rivalidade Do time A gente conhecer a história Dos nossos times É sempre muito interessante Então é isso, pessoal Mais uma vez Eu quero agradecer A todos vocês Pela... É... Pelo apoio Por acreditar no projeto Do Rio Bobina É... Assistir os vídeos Acompanhar nosso trabalho Nas redes sociais É... Tudo isso é muito importante É... É... Pela ajuda Pelo... É... 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 Quem está aqui pela primeira vez, convido a apoiar nosso trabalho, se inscrever e acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Sempre vídeos no canal e Agenda Cultural todas as sextas-feiras. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijão a todos e até a próxima.